opa beleza é na de novo dia abençoado a todos em nome de jesus mais um servicinho hoje é hoje eu tô em qual o nome desse bairro aqui não esquecer divisa com o santanho paraíba com barueri estou aqui para entrar no condomínio achei aqui oi caramba só tudo esperando aqui para poder quem são os passageiros é ter que passar por ali primeiro os motoristas entra ali e se identifica na portaria agora é 10 10 para as 8 estão esperando a faltando cinco minutinhos aí eu vou ali para eu vou para a portaria caramba com o nome desse bairro aqui beleza então hoje eu vou que vou um painel vou tirar de uma parede está lá em outro cômodo outra parede e uma 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 cabeceira de cama lá também uma cabeceira de cama lá o vazio para umas madeira lá que vou tirar está lá em outro cômodo também tá esse serviço aqui beleza e já eu mostro lá caraca tá cheio meu e a semana semana do natal na véspera de natal todo mundo é caramba todo mundo todo mundo quer arrumar fazer os concertos arrumar casa o dia para o natal tota clinician 60 e aí e aí ii ii iiii ii 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 ea e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. reais mão de obra então ficamos aqui está gostando dos vídeos deixa o like aqui se inscreva no canal se não é inscrito ainda beleza valeu fui